Jovem de 21 anos, onde vivem, o que come, como se alimentam, como sobrevivem? Você se lembra de quando você tinha 21 anos? Claro que o meu nome foi ontem. Que foi ontem? Tudo que eu como um dia morando sozinha com 21 anos. Tudo que eu como sozinha. Hum, tudo que eu como sozinha. Gente, eu comecei o dia fumando cigarro vermelho e logo... Peraí, é o que eu como. Entra na alimentação o cigarro? Cigarro entra na alimentação? Acho que entra, né? Porque acho que inibe a fome. Inibe a fome? Sei lá. Nossa. Acabei de inventar. Meu avô fazia isso com 60. Dá uma tragadinha pra tomar um café. Ah, então abriu o apetite. Não sei se abriu o apetite. Mas vamos lá. Então, um cigarro vermelho. E agora o cafezinho, não? E logo depois eu fui tomar esse xarope, que eu tô com uma tosse estranha, eu ia fazer há alguns dias. Logo em seguida, eu fui tomar... Mas esse xarope é muito bom, né? Tem gostinho de morando. Nossa, muito bom. Comprou o xarope em qualquer... Aí eu... Dá ali no xarope. Médico? Pra quê? Eu vi no Google. Manda um café preto pra dar aquela acordada. Ah, o café. Gente, eu nunca saio de casa sem fazer minha skincare, porque, tipo assim, virou rotina. E ajuda muito no meu dia. Não, virou rotina mesmo, bom. Mas assim, 20 segundos de vídeo, ela não se perdeu? Por quê? O que eu como com 21 anos? Fumo cigarro, togo xarope e faço skincare. É, eu achei que ia ser um vídeo só dela comendo, né? Ah, eu também. Em seguida, eu já fui no mercado e eu peguei dois carrinhos que eu comprei pra ser grande. Meus amigos iam vir jantar, então eu decidi pegar miojo, que é fácil e prático. E não me julguem, todo mundo gosta. Não, ninguém julga. Eu peguei bastante, mas é pra ficar... Um amigo quer comer bem, ele vai comer na mãe dele, né? Faz na própria casa. É. Que em casa também, pra alguns dias. Eu também peguei capnudo, que eu sei que nem todo mundo curte muito miojo, então eu peguei capnudo pra quem quiser comer miojo. Não, peraí. Uma pessoa que não come miojo vai comer capnudo. Que audácia. Porque é a mesma coisa, só muda o pote. Meu amigo. E esse foi o primeiro carrinho. Logo em seguida, eu fui comprar as bebidas. Sim, gente, tem pouca bebida, mas é porque todo mundo ia trazer um pouco. Tem pouca bebida? Eu peguei quatro vinhos, se não me engano, e um engradado de cerveja. Aí, eu fui... Não, peraí. Mas assim, uns 21 anos, certo? Comi miojinho, safe. Mas não é vinho. É corote, é ascove. Bebida de jovem. Não, você não bebe isso enquanto você tá comendo. Bebe. O vinho é pra harmonizar com o macarrão, macarrão. Não, é... É instantâneo? É. Pra mim. Mas continua sendo macarrão. Não, não, não. Porque meu estômago tá meio ruim esses últimos dias. E uma Pringles que eu queria almoçar. Meu almoço foi uma Pringles e uma cervejinha que não pode faltar. Depois eu fui tomar minhas vitaminas que eu tomo todos os dias, gente. Ajuda muito no corpo. E ó, porque eu ia encerrar com uma frutinha gelada. É isso, amores. Beijos, beijos, beijos. Frutinha gelada? O que que é isso? Isso pra mim parece um vape. Vape de sabor, será? Vou aqui, ó. Tô comendo agora a minha bananinha. Aí o vapezinho de bananinha sai. É isso. É isso? É. Não é possível. Caramba, é muito bom o vídeo dele. Não é porque ela tá se cuidando, tá tomando gatorade, né? Não, é isso. Que o estômago tava ruim. Você perdeu, pô. A cara tá bela. Tudo que eu como em um dia morando sozinha com 21 anos. Gente, eu acordei com muita, muita sede. Minha boca tá completamente seca. Então eu peguei um Guaraná. Que eu amo Guaraná. Vocês reclamaram muito do cigarro no último vídeo. Então eu decidi provar esses naturais horríveis. E fui logo fazendo a inalação. Porque como vocês sabem, eu tô com aquela tosse estranha. Tava na casa das casas do Japão. Tosse estranha. Eu tô com uma tosse estranha. Acho que foi o refrigerante. Tava muito gelado. Não foi a bananinha do último vídeo? E hoje ela não tomou xarope. Fazer as compras do mês. E quem mora sozinho sabe. Ela tá pedindo isso no armário dos pais dele. Eu peguei literalmente tudo que eu podia. Foi ótimo. E gente, juro não resisti. Eu comprei meu cigarro vermelho. Logo em seguida, já fui tomando todas as vitaminas que eu tomo todos os dias. Faz super bem pra saúde e ajuda muito. Eu tomo todos os dias. Hoje eu decidi testar esse negócio que é um pozinho que hidrata, assim. É de água de coco. É bem ruim, mas eu tava bem desidratada. Então eu tava precisando. Aí logo depois fui no mercado. Eu nunca vi. Ela pegou água de coco em pó? É. Vende no coco, moça. Ou bebe só a água. Que a água também hidrata. Pegar o que eu precisava. Gente, eu não vivo sem Monster. Adoro. E também fui pegando os Red Bulls. Que eu também tomo todos os dias. Quando é aquele equilibrado, né? O Red Bull e Monster. Eu também fui pegar a uva. Porque é a única fruta que eu como. Então eu sempre pego. E gente, olha isso que legal. É um champanhe sem álcool pra crianças. Minha priminha ia passar o final de semana aqui. Então eu decidi pegar. Não. Não, 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 não. Champanhe sem álcool. Pra quê? Pra criança. Peguei os Hot Pockets. Que não podem faltar aqui em casa. Como quase todos os dias. Gostoso. E gente, hoje não teve skincare. Porque eu tomei banho, tá? Meu almoço foi um Hot Pocket. E ela não toma banho. Ou lava a cara o... Ou um ou outro. Teve skin... Um dia um, um dia outro. Não, é que na verdade ela não quis gravar. Entendeu? Sei lá. Não ficou muito certo também. Peguei os Hot Pockets. Que não podem faltar aqui em casa. Eu como quase todos os dias. E gente, hoje não teve skincare. Porque eu tomei banho, tá? Meu almoço foi um Hot Pocket. Como eu tinha dito. E eu não bebi nada de álcool. Hoje foi só Guaraná. Bebi muito Guaraná. Tava uma delícia esse hambúrguer. Eu amo Hot Pocket. E óbvio que eu encerrei com uma frutinha gelada. Beijos, beijos, beijos. Tentinha gelada, mano. Essa menina não vai chegar nos 30 desse jeito. Pô, eu acho que agora ela conseguiu fidelizar um público. O público que fala assim. Não é possível que essa menina vai passar dos 21. Tá todo mundo lá assistindo os vídeos dela pra falar assim. Ou ela é indireita. Ou ela não passa. Não chega nos 22. Então as pessoas tão ali assistindo. Não sei. Eu vou ser sincera que a gente passou por um momento assim, né? Que a gente foi morar sozinha. E aí a gente tava ganhando dinheiro com o YouTube e tal. Não tinha muita vontade, né? De fazer as coisas. O que a gente fazia? A gente tinha uma gaveta inteira de salgadinhos, bolachas. Mas a gente não almoçava e jantava isso, não. A gente pedia delivery de marmita. É, de manhã. Mas de noite era lanchão. E a gente não fuma. Lanchão. Eu não fumava. Mas não era todo dia lancho. E digeria álcool. Esse lanchão aí também era só de final de semana. Mas eu engordei 20 quilos nessa época aí. Mas é porque a gente também não fazia mais nada. A gente jogava e comia. Mas a gente trabalhava. Nossa, trabalhava o quê? Que você desvaloriza o nosso trabalho. O Neymar não fala. Vou jogar, vou bater uma pelada na Copa do Mundo. Ele fala, não, tô me concentrando no meu trabalho. Entendeu? Se você não dá valor pro seu trabalho, ninguém vai dar. A gente se concentrava pra julgar. Tudo que eu como em um dia... Tudo que eu como em um dia, morando sozinha com 21 anos. Gente, você sempre reclama que eu não tomo água. Hoje eu comecei o dia tomando água. Só que eu tomo água da pia, porque eu não sei por que pagar por uma coisa que vem de graça. Já fui tomando minhas vitaminas, que tomo todos os dias. E hoje eu comecei diferente. Eu comecei com uma frutinha gelada pra variar. E hoje eu decidi ter um dia mais saudável. Então eu já comecei comendo suquinhos. Hoje é um dia mais saudável. Que é uma coisa que tem bastante fibras e vitaminas. Tá na caixa, gente. Como hoje eu não ia tomar banho, eu já decidi fazer minha skincare logo de manhã. É isso mesmo. Acabamos de descobrir. Ela falou mesmo aquilo? É isso mesmo que ela faz. Vou pôr, porque eu acho que eu não ouvi direito. Como hoje eu não ia tomar banho, eu já decidi fazer minha skincare logo de manhã. Passei hidratante, passei tudo o que tinha que fazer. Eu aproveito pra fazer skincare no nariz também. Como vocês reclamam muito da minha rotina... Skincare no nariz? Aquilo não é soar o nariz? É. Como vocês reclamam muito da minha rotina, eu decidi me exercitar hoje. Eu saí no shopping pra caminhar, que tem ar-condicionado, então não é tão ruim. Até a escada eu subi, gente, juro. Aí eu fui no meu restaurante favorito, gente, que é o McDonald's. Eu amo. E pedi o combinho de sempre. Batata com McChicken e um refil de copa. McChicken é o melhor. Bom, como eu tinha feito uma caminhada, hoje eu decidi me dar o presente de tomar McClary, que eu amo. E subiu a escada também, né? Ela subiu a escada, ela caminhou, comeu o cereal. É, verdade. Não, hoje ela tá podendo. Ela bebeu água. E já fui pegar o lanchinho da tarde, que é Cedoritos. Eu precisava responder os e-mails, então já fui logo trabalhar. E, gente, desculpa, eu não resisti. Eu tive que fumar meu cigarrinho vermelho. Não, você consegue. E é óbvio que eu não ia terminar de uma forma diferente. É claro que ia ser com a frutinha gelada. Fruta. Cara, eu gosto de ser sincero. Que conteúdo maravilhoso. Eu acho que se tirar o cigarro, dá pra viver. Você gostou da parte que não toma banho, né? Não. Caminha no shopping, almoça no Mc. Mas todo dia, você aguenta todo dia fazer isso? Uhum. Todo dia? Todo dia. Tudo que eu compro pra uma semana morando sozinha com 21 anos. Ah, ficou. Já tem que ser preparado. Meu Deus. Ah, eu não sei o que você não é de ferro. Eu sempre compro, é muito bom e barato. E fui pegar basicamente a base da minha alimentação, que é Pringles. Gente, eu como muita Pringles de almoço, café da manhã. E um Doritos, que eu adoro comida mexicana. Peguei miojo também, porque é rápido e fácil. E eu como muito miojo, eu sei. Eu adoro passear no mercado durante a Páscoa, porque é tão bonitinho. Fui pegar uma proteína, que ia ser o cachorro quente. Cachorro quente, proteína. E fui pras bebidas. Peguei um granado de cerveja, que eu gosto de beber cerveja. A água da semana, eu compro uma água por semana. E o monstro... Ela não bebia? Ela parou de beber da torneira? Deve ter dado diarreia. Ah, é verdade. É descobrir por que tem que comprar água. Por que as pessoas compram água. Ou tem um filtro, né? E um monstro que não pode faltar. Fui pra parte dos congelados. Gente, eu amo Hot Pocket. Vocês sabem, eu já avancei no outro vídeo. Eu como muito Hot Pocket. Dessa vez, só peguei dois pindete aqui em casa. E peguei essa pizza de lombo, que é muito boa. E que eu ia comer junto com a Coca, que eu comprei. Adoro. E, gente, esse é o carrinho final. Não se assustem com a quantidade de coisas, porque isso é pra uma semana. E, tipo, meus amigos sempre vêm aqui em casa. Então, acabam compartilhando muita coisa. Mas, geralmente, o que eu como, assim, rápido e fácil. É isso, amores. Beijos, beijos, beijos. Oi, eu quero ser amigo dela. Eu iria de boa ali. Pra comer um Hot Pocket, uma cervejinha. Não? Não. Minha rotina é morando sozinha com 21 anos. Gente, eu comecei o dia com um cigarrinho vermelho e um café. E eu sei que eu tô me dando pra de fumar, mas é assim mesmo. Tem que confiar no processo, gente. Eu acordei com a barriga ruim, então eu achei que podiam ser gases e tomei um Lufthal. É que eu tenho muito gases, gente. Logo em seguida, eu fui fazer minha skincare, porque hoje eu ia sair com as minhas amigas. Aproveitei pra fazer skincare no nariz também. Eu e minhas amigas combinamos de fazer um piquenique de manhã no parque. Aí já fui arrumar as coisas que eu ia levar. Gente, eu decidi levar um vinho, porque era de manhã, né? Levei copos. E também levei essas bolachinhas coca-parras, que é chique. Pra minha amiga Luiza, eu levei uma fruta. Eu tava quase pronta quando ela me ligou. É, levei porque era de manhã, né? Levei copos. E também levei essas bolachinhas coca-parras. Ah, era bolacha? Isso daí é o quê? É um... Tá podre, não tá? Tá estragado? Ela levou isso pra amiga dela? Potre? É. Eu levei essas bolachinhas coca-parras, que é chique. Pra minha amiga Luiza, eu levei uma fruta. Eu tava quase pronta quando ela me ligou. Queria te falar que... Que a gente não vai mais. Você já tava saindo? Mas... Eu acabei de ver a foto das meninas lá no parque. E... Ah, não. É... Acho que é foto antiga. Mas, ó, tô indo embora agora. Mas só pra falar que não vai mais não, tá? A gente não tá mais. Tá. Bom, gente, eu decidi ficar em casa mesmo. Peguei meu computador e comecei a assistir meu dorama. Peguei minha frutinha gelada. Minha... Vamos lá. Que caram ela do grupo de amigas? Ela se empenhou tanto. Ela ia até levar fruta pra outra. Aquela fruta não tava pegada. A conclusão desse vídeo é o seguinte. A gente percebeu já que ela é uma criadora de conteúdo incrível. Muito bom. Nunca ninguém ia pensar em fazer um conteúdo desse, certo? Não. Dá pra ver aqui que é tudo zoeira? Espero que sim. Eu acho que o cigarro e o café não. Eu acho que os Pringles e o miojo também não. Eu acho que todo jovem, quando começa a trabalhar, morar sozinho, dá essa escorregada e fala... Ah, muito chato. Só comer um esfeijão. Às vezes não tem mesmo. Não, mas aí você dá aquela escorregada, aquela preguicinha, né? Você só quer... Só independente. É que eu trabalho. Eu vou comer sorvete no almoço. E vou comer aqui meus Pringles. Você vai embora. A gente faz isso e depois o estômago cobra, a gastrite pega e aí você começa a comer direito. Chega uma hora que seu organismo não aceita viver desse jeito. Você começa a não acordar direito. Mas você vai entrar numa luta contra porque você fala... Isso é o que mandou na minha vida. E você vai fazer essas coisas de novo e aí o seu corpo vai voar. E aí você vai falar... Tá bom, dessa vez eu vou comer um arrozinho com feijão. Mas enfim... Concluindo aqui, adorei, queria, mas não posso. Sua saúde não permite. Beijo, rapaziada. Eu quero que eu deus. Tchau.